Bom dia a todos. Estamos, novamente, reunidos para mais uma reunião, uma conferência do nosso Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Fiscalidade da Universidade Federal Fluminense. E, desta vez, nós temos como companhia e como palestrante o nosso dileto amigo, o professor Sérgio Thyssen, que sempre está conosco, sempre abrilhanta com a sua presença, as suas reflexões, o nosso trabalho. Então, o professor Sérgio Thyssen, ele vai proferir a palestra denominada Apometria, Medicina e Espiritualidade. E o seu currículo, ele é médico e ex-professor de Medicina da Universidade Federal Fluminense e da Faculdade de Medicina da Fundação Técnico-Educacional Sousa Marques, aqui no Rio de Janeiro. Ministro no curso de Extensão Universitária no Hospital de Cardiologia de Laranjeiras, Hospital de Servidores do Estado e Hospital do Ipanema do Ministério da Saúde, também aqui no Rio de Janeiro. E ele é diplomado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especializado em Solid State Físico, Magnetismo e Supercondutividade. Professor Thyssen, por gentileza, o senhor tem a palavra, pode ficar à vontade, nós estamos aqui à sua inteira disposição, eu vou diminuir a minha câmera, desligar a minha câmera, o senhor poderá ficar à vontade. Gê Nilson, muito bem, muito bom dia para você, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos novamente juntos com os amigos da Universidade Federal Fluminense, com amigos do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, nesta oportunidade em que o tema é o tema que envolve apometria, medicina e espiritualidade. Para mim é sempre uma alegria... Professor Sérgio, desculpe te interrompê-lo, mas eu acho que é algo muito importante de nós iniciarmos o nosso trabalho. O senhor poderia fazer a prece de início, tá bom? Tá bem. Nós vamos, então, meus amigos, como de costume, valorizando a nossa união, união linda entre todos e de nós com a espiritualidade amiga, protetora, benfeitora, que nos envolve agora para que tenhamos todos êxito nas nossas tratativas, no estudo desta manhã. Que o Divino Mestre Jesus e aqueles outros todos que, em seu nome, trabalham em favor do êxito das atividades espirituais, estejam conosco agora, tanto quanto nós entrelaçados a eles todos nos planos superiores. A nossa gratidão pela oportunidade e que possamos seguir em paz, buscando as sementes, sempre muito lindas, entre a medicina e a espiritualidade. Muito obrigado a todos e que assim seja. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Por gentileza, por favor, fique à vontade. Muito bem. Eu vou, então, pedir licença para compartilhar uma tela com os amigos para que nós possamos, então, utilizar o PowerPoint como um roteiro. Então, meus amigos, reparem, nós estamos com o tema este, apometria, medicina e espiritualidade. Então, nós vamos buscando algumas questões para nós. Nós todos vivemos na Terra, é o nosso mundo, é o nosso planeta. E no Livro dos Espíritos nós aprendemos que isso se trata de um mundo de provas e expiações. Expiações têm muito a ver com as questões das doenças, dos dramas humanos relacionados à nossa área comum, que é a área da medicina e da saúde, de um modo geral. Há espíritos que escreveram ou já nos disseram que a Terra é como um grande hospital. É um educandário, é uma grande escola, mas é um lugar para almas enfermas, de um modo geral. Eles nos dizem que aqueles que são mais como que evoluídos, que já conquistaram o seu processo de cura das suas dificuldades, já não vivem aqui. E aqueles que, claro, vêm até nós para nos ajudarem, são missionários e, então, eles, na verdade, não fazem parte do mundo, mas estão sempre conosco, nos auxiliando. Outra ideia, portanto, é esta, que é muito difícil as pessoas viverem uma vida inteira sem uma enfermidade ou outra. Em medicina, nós temos milhares de diagnósticos diferentes envolvendo as doenças clínicas, as questões cirúrgicas, da pediatria, de todas as áreas da clínica médica, mas nós também temos uma grande questão bem típica das nossas dificuldades no planeta, que são as doenças mentais, as doenças psiquiátricas, de tal maneira que milhões de pessoas no mundo já têm o determinado diagnóstico, e outras são doentes também, mas ainda não tiveram, como que a rotulagem diagnóstica própria, e estão interagindo e vivendo e causando também inúmeras dificuldades na sociedade, nos lares e assim por diante. De tal maneira que nós temos que valorizar esta ideia. A Terra não é um mundo de referência. Na verdade, é um caso à parte, em relação ao grande universo, em relação à Via Láctea, que é a nossa galáxia. Poderíamos como que supor deste modo. Assim como a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem coisas lindas, mas ela também tem muitos hospitais. Então, a Terra, a nossa condição, é uma condição de vida de hospitalizados. Seguindo adiante, vale a pena, por isso mesmo, nós nos lembrarmos da multiplicidade das doenças mentais, a ansiedade. O Brasil é o país número um do mundo, em termos do maior número de casos de pessoas com transtornos de ansiedade. Ou seja, em meio a 200 países, aproximadamente, o Brasil é o campeão nesse aspecto. Fora a questão da depressão, que é um problema de saúde pública do mundo inteiro, de todas as nações. O número de suicídios, desde 1º de janeiro até hoje, nós tivemos 470 mil casos de suicídio, o que também denota o padrão das nossas dificuldades. Abusos, violência doméstica, abortos induzidos, porque tudo isto se relaciona. E aí, então, meus amigos, do 1º de janeiro até hoje, são 18 milhões de casos. Temos o feminicídio, inúmeras guerras, invasões. Se nós sempre tivemos certos aspectos de conflitos, agora, mesmo com tanto avanço da ciência, da tecnologia, as guerras e conflitos continuam em toda parte. Então, nós poderíamos refletir rapidamente de onde vêm as doenças. As doenças têm origem nas nossas almas, nos nossos espíritos. Todas as patologias têm repercussões no corpo físico, até as doenças mentais. Se nós vamos estudar o cérebro das nossas crianças no espectro do autismo, nós já encontramos pelo menos seis tipos diferentes de alterações. Se nós vamos estudar o cérebro das pessoas com depressão, ainda mais quando ela é moderada ou grave, a falta dos neurotransmissores cerebrais, uma neuroquímica modificada. Alguém que tem uma visão mecanicista, materialista, cartesiana, meramente, pode entender que é o contrário, que é o problema no corpo que causa também problemas das doenças mentais. Mas, ao longo dos estudos, nós estamos vendo que é o contrário. Até porque, por causa da mediunidade, nós temos toda uma facilidade de conhecermos, de uma maneira muito clara, como é a vida no mundo espiritual dos desencarnados, que não tem corpo físico, que tem perispírito, como nós todos temos. E a ideia qual é? Os problemas moleculares, celulares, estão dos dois lados da vida. Tanto o mundo é um grande hospital, o planeta Terra, que, do outro lado, o que nós mais vemos são regiões muito populosas, com milhões, milhões de doentes de todo tipo. Ou seja, quando nós estamos vindo para este mundo, nós trazemos as nossas imperfeições. Se nós não trabalharmos no sentido de buscarmos uma melhora nas nossas condições de origem, nós vamos voltar para o mundo espiritual com as mesmas dificuldades. Então, a ideia qual é? De onde vêm as doenças? Das nossas imperfeições. E, como a história é uma história de bilhões de seres humanos, há toda uma variabilidade em relação aos diagnósticos, em relação à gravidade de cada enfermo com cada patologia. Por isso, em medicina, nós dizemos não há doenças, há doentes. Se eu pego, por exemplo, a questão do lupus eritematoso sistêmico, nós nunca temos como que duas pacientes iguais. É uma doença que pode afetar praticamente todos os segmentos, todos os órgãos, todos os sistemas orgânicos das pessoas, e cada um tem a sua condição, o tempo em que a doença começa, o processo evolutivo, que é sempre pessoal, e, assim como no lupus, acontece na doença arterial coronariana, no diabetes mellitus, na hipertensão arterial e nas neoplasias. Pois bem, a ideia de que vale a pena lembrarmos agora, introdutoriamente, é que nós temos várias medicinas. Quando nós, no Ocidente, falamos em medicina, na Universidade Federal Fluminense, na UFRJ, na Harvard Medical School, nós estamos falando das mesmas coisas. no sentido de que é a medicina acadêmica ocidental, mas, na China, nós temos a medicina tradicional chinesa, com os colegas médicos, chamados médicos de pés descalços. Nós temos a medicina ayurvédica, na Índia e naquela região como um todo. Nós temos a homeopatia, nós temos inúmeras modalidades, e, como vocês sabem bem, nós estamos agora trabalhando com a fronteira, com as questões espirituais, inclusive, e muito especialmente, a partir da medicina convencional, que é a medicina mais abrangente, mais conhecida no mundo inteiro. Então, reparem, quando eu olho para cá, eu lembro, entrando um pouquinho no tema que nós vamos trabalhar hoje, eu poderia dizer, depois de bons anos estudando esta atividade, que nós chamamos de apometria, a apometria é uma medicina, e é uma medicina humanizada e espiritualizada, sempre exercida sem nenhuma busca por nada do ponto de vista humano, do mundo material, em relação àquilo que normalmente até é típico para a medicina de um modo geral, sempre exercida com uma ideia de amor e caridade. E aí eu lembro, quando fui preparando esse PowerPoint, parecia que me vinha uma ideia que é bem de Vitor Hugo. Nada é mais poderoso que uma ideia cujo seu tempo chegou. Se nós nos lembrarmos de há 164 anos atrás, quando do surgimento da doutrina espírita, por Allan Kardec, pelos espíritos da codificação, o mundo não podia imaginar aquilo que estava chegando a favor do progresso da humanidade. E assim como esta questão, quantas outras na história da ciência vieram como que de planos diferentes, mas sempre no sentido de significar avanço para favorecer a vida humana na Terra. Então, a apometria me fez lembrar de Vitor Hugo, como se nós pudéssemos agora, a partir da base espírita e de outras bases espiritualistas também, nós podermos trabalhar essa questão com os amigos, que, aliás, queria deixar claro. Nós não vamos conversar sobre questões, vamos dizer assim, teóricas. Nós vamos conversar sobre aspectos que nós estamos conhecendo há pelo menos 45 anos. Então, isso tem a ver com vivências, tem a ver com a física, tem a ver com a medicina, tem a ver com as interciências. E a ciência espírita, claro, está relacionada a isto. Então, outro dia, foi ontem, hoje é sexta, foi quarta-feira. Se eu vou, para vocês terem uma ideia desse tempo, da ideia nova, que está como que sendo permeada pelo mundo todo, a par da questão do nosso tema de hoje, que é a apometria, se eu entro no NIH, que é o site nos Estados Unidos que agrega todas as pesquisas científicas na área da medicina do planeta Terra, se eu busco o PubMed, que é a ferramenta de pesquisa, se eu coloco a palavra espiritualidade, eu tenho 22 mil artigos para estudar. Portanto, eu estou com a fronteira espiritualidade em medicina. Se eu vou mais adiante um pouquinho e eu coloco spirituality, e coloco a palavra health, eu ainda tenho 14 mil artigos de pesquisa. Se eu olho aquele gráfico, eu vejo um crescimento exponencial em relação ao número de publicações. Se eu vou mais adiante e coloco, por exemplo, prayer, a prece, vejam, eu tenho 72 mil artigos. Quanto à relação da prece com as questões gerais da medicina, de todas as culturas, não apenas da cultura ocidental, porque a ciência médica está em toda parte. Se eu vou, por último, e coloco prayer, spirituality and health, eu ainda tenho 7.500 artigos para ler, de tal maneira que, se eu quiser, eu vou permanecer uma encarnação inteira estudando apenas isso. E, de novo, o gráfico que mostra, vamos dizer assim, o crescimento exponencial desta área linda de fronteira entre medicina e espiritualidade. Aliás, que tem tudo a ver com a disciplina, tem a ver com o trabalho do G. Nielson na UF e de muitos pesquisadores outros, vamos dizer, mundo afora. De tal maneira que, se eu agora, por último, coloco espiritismo, eu não estou colocando spirituality, eu estou colocando spiritism. Eu tenho 11 mil resultados. Espiritismo em medicina, para que nós tenhamos uma ideia de avanços concretos nesta área. Um outro dia, podemos conversar sobre estas questões também. Então, eu gostaria de lembrar rapidinho que o nosso mundo é um mundo com doentes dos dois lados da vida. Temos trabalhado há décadas percebendo isto. Já tínhamos algumas noções de base por causa da doutrina espírita. Lembrando de hospitais no grande hospital, que é a Terra. Hospitais do outro lado. Hospitais que nós conhecemos, claro, quando encarnados, do lado de cá. Outra ideia é a ideia de contextos, de dramas coletivos nas zonas inferiores. A ideia de que nós temos uma vizinhança entre nós aqui, que estamos encarnados, nós temos esferas superiores, mas temos as mais numerosas, as esferas que estão em realidades que o mundo em geral nem imagina, nem sonha. E tudo isto que é vida de bilhões de seres humanos, de pessoas parecidas conosco, de pessoas, tanto quanto nós, filhos de Deus, internados no planeta Terra, para fazermos aqui um determinado progresso, uma determinada evolução, é a vida de inúmeros espíritos se relaciona com as doenças humanas. E a apometria, também, junto da questão da mediunidade, de um modo geral, nos ajudou e nos ajuda todos os dias nas pesquisas em busca do que? Do tratamento dos doentes com uma outra abordagem, além, com comitante, com abordagem médica, vamos chamar assim, convencional. De tal maneira que, como nas origens das doenças, e eu poderia dizer aos amigos, de todas elas, pelo que eu tenho visto, quanto mais nós usarmos as ferramentas que envolvem, por exemplo, como eu gosto de dizer, o binômio da medicina da alma, a reunião mediúnica de assistência aos desencarnados, e o magnetismo terapêutico passe a favor dos doentes encarnados, vai acabando por fazermos uma medicina que, ao mesmo tempo que cuida dos encarnados, cuida também de contextos enormes do mundo espiritual com os quais nós, humanos encarnados, estamos vinculados. É inerente ao processo. Se nós entramos num doente psiquiátrico, num doente clínico mais grave, buscando, além da medicina convencional, as origens de tudo e os cuidados quanto aos enfermos do outro lado, mais ou menos conscientes do seu estado, nós estamos praticando uma medicina que, com as energias do corpo físico e com outros elementos que nós vamos ver, nós conseguimos benefícios para aqueles que são invisíveis, mas que são tão importantes quanto os nossos doentes encarnados. De tal maneira que isto, vamos dizer, ajuda e beneficia mais amplamente para além do que a medicina convencional pode fazer. Eu iria lembrar sobre o Centro Espírita e a Casa do Caminho de Pedro. Quem leu a obra Paulo e Estevam de Emmanuel por Chico Xavier vai ter uma ideia do que nós estamos vendo. O quanto eles, lá do Colégio Apostólico, com Jesus e depois sem ele, trabalharam a favor dos doentes daquelas multidões. E as mesmas multidões, hoje, estão dispersas na Terra. E o grupo espírita, seja ele apenas para as questões da doutrina espírita, sejam núcleos espiritistas trabalhando nos hospitais, nós podemos buscar um benefício cada vez mais amplo. lembrando que quando nós conhecemos a realidade do planeta sobre aqueles que vivem na erraticidade, como nós também chamamos, isso também é autoconhecimento, porque muitas vezes nós temos 7,8 bilhões de encarnados, temos 12,2 bilhões de desencarnados, e a grande maioria vive, por exemplo, do lado de cá, sem terem a menor ideia do sentido da vida, de onde viemos, qual é o sentido de tudo isto, para onde nós vamos depois. Então, o autoconhecimento, para além daquele, claro, mais essencial, tem a ver também com nós conhecermos a realidade, sobre, portanto, que mundo é este, qual é o sentido da vida, para que serve a experiência provacional e expiatória para cada um de nós, quais são as nossas reais necessidades, porque ao longo de milênios, meus amigos, é uma reflexão, nós estamos distraídos, nós estamos repetindo experiências sem avançarmos naquilo que mais importa. Então, eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre apometria, que é uma experiência de muitos no Brasil inteiro. Ela tem início quando o pesquisador Luiz Rodrigues, que não era médico, era, a princípio, um médium, um espiritualista, não era também espírita, ele começa a trabalhar a questão do desdobramento, o que é isto? Alma fora do corpo, com vistas a alguma ajuda terapêutica, e ele avançou muito, por isso ele é o nosso pioneiro, vamos dizer assim. Então, ele começa a utilizar pulsos de energia, utiliza a contagem numérica para favorecer o desdobramento, valoriza a ação mental e o uso da vontade do terapeuta para ajudar os pacientes. E foi ele que utilizou pela primeira vez a palavra que, então, na época, chamava-se hipnometria, e foi uma tese que ele apresentou no segundo congresso espírita pan-americano em Buenos Aires, em 1963. Naquela altura, doutor Lacerda, doutor José Lacerda de Azevedo, conheceu esse trabalho e, como médico, ele foi, então, valorizando o que ele estudou e foi, então, desenvolvendo esta atividade. Ele mudou o nome de hipnometria para apometria. e ele foi, como que trabalhando praticamente durante toda a sua vida, por décadas a fio a partir disto, desenvolvendo, analisando, ele conhecia muito bem a natureza em linguagem precisa, ele conhecia física, ele conhecia química e as ciências básicas de um modo geral. Então, ele foi relacionando estas áreas de conhecimento também com a perspectiva das interciências e ele desenvolve as técnicas da apometria a partir de observações sempre na seara mediúnica e ele, então, se estabelece por muitos anos na Casa do Jardim, dentro do Hospital Espírita de Porto Alegre, que existe até hoje e é um hospital voltado para a psiquiatria. eu o conheci trabalhando na Casa do Jardim. A sua esposa, Dona Iolanda, conhecida e muito querida de todos aqueles que foram se enfronhando nessa ciência, vamos dizer assim, sempre esteve ao seu lado uma médium extraordinária e os dois estão já há algum tempo no mundo espiritual. Doutor Lourenço era e é o dirigente da Casa do Jardim, do Hospital Amor e Caridade, que era o hospital que dava cobertura às atividades da Casa do Jardim no pátio do Hospital Espírita de Porto Alegre. E há uma ideia de que doutor Lourenço tenha sido um papa, o papa Júlio II, mas esse é apenas um detalhe. então aqui a imagem do Hospital Espírita de Porto Alegre, onde eu conheci o doutor José Lacerda de Azevedo e muitos outros. Aqueles, boa parte, que trabalham hoje com apometria também foram contemporâneos de doutor Lacerda, outros não, não é? Que vieram depois a partir da desencarnação do nosso querido amigo. Então ele nasce em 1919, amanhã, 12 de junho, ele estaria completando 102 anos desde o nascimento e ele desencarnou em 1997. Outra ideia é a ideia do livro, apometria, nós precisamos valorizar estas duas obras do mesmo autor que é a doutor Lacerda, onde estão as leis, onde estão as reflexões fundamentais, onde estão as técnicas, não é? Então, à esquerda é o livro principal, chama-se Espírito, Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Vejam o cuidado do título, a ideia de, por causa, talvez, desse título, que nós hoje possamos conversar sobre apometria entre colegas médicos, entre pessoas interessadas, como eu chamo a medicina, a arte de curar. À direita foi o segundo livro que ele publicou, o último, Teoria e Prática da Apometria, Energia e Espírito. Então, meus amigos, eu gostaria de lembrar que apometria é um conjunto de noções e técnicas utilizadas em reuniões mediúnicas, de assistência aos sofredores, enfermos ou necessitados, pessoas ou contextos coletivos, que, aliás, vem sendo uma prática que eu tive e tenho oportunidade de exercer já há bastante tempo, que tornam possível a dinamização dos atendimentos com uma eficiência maior e benefícios a todos os envolvidos nos dramas da obsessão. Porque a obsessão é o maior flagelo da humanidade sem que a medicina convencional soubesse. Então, a doutrina espírita veio nos trazer a base para tudo isto, o livro dos médiuns e outras obras para que nós pudéssemos conhecer melhor a realidade e nela trabalharmos com as lições, os conteúdos da caridade, os ensinamentos do Evangelho de Jesus nesta união entre filosofia, crença, ciência, medicina e espiritualidade. Então, a apometria também é, não é a única, como que algo de convergência em termos de diversas outras áreas do conhecimento. Nós poderíamos dizer que a apometria é uma prática anímico-mediúnica, porque as duas são importantes. Quando nós estudamos o livro dos médiuns, Allan Kardec nos diz que os fenômenos psíquicos se dividem em fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. Tudo é importante, até porque nós somos almas e há espíritos e a mediunidade entrelaça essas duas realidades. Então, a apometria é como um exemplo de união entre aquilo que Allan Kardec no livro dos médiuns já deixou bem claro para nós e que vale a leitura ou a releitura antes que nós pudéssemos como que nos enfronhar melhor na questão do nosso tema de hoje. Então, a apometria é atividade essencialmente caritativa e exercida, como eu dizia no início, com absoluto desinteresse pessoal dos seus praticantes. Então, esta é uma outra ideia que nós podemos depois, nas perguntas, comentar um pouquinho mais. Eu vou pedir licença para lembrar com vocês a minha história nessa história da apometria. Quando foi em 1980, eu tinha terminado a residência na UFRJ, no hospital universitário, e não havia muita perspectiva de trabalho naquela altura no Rio de Janeiro. E eu soube por um primo que um grande hospital que está lá, em Porto Alegre até hoje, havia um primo mais distante que era como que o diretor-presidente daquele grupo de hospitais, que é o hospital Nossa Senhora da Conceição. E aí, houve um entrosamento e eu acabei pensando de me mudar para Porto Alegre. e aí estava tomando as providências e aí o que acontece? A dona Ivone do Amaral Pereira, que é conhecida, claro, de todos vocês, ela busca o telefone, naquela época não tinha telefone celular, e liga para minha mãe, dona Ruth Tizen, e ela diz Ruth, tudo bem? Ah, como vai a senhora? E conversaram, eram muito amigas, como também dona Ivone era amiga de meu pai, Francisco Tizen, que naquela altura já era presidente da Federação Espírita Brasileira. E aí, então, a dona Ivone pergunta, no meio da conversa, Ruth, o Sérgio vai morar em Porto Alegre? Aí a minha mãe, assim, um pouco reticente, diz, é, parece que vai, ela estava entristecida, porque eu iria me afastar da família, me afastar dela. E aí a minha mãe pergunta, mas ué, dona Ivone, como é que a senhora sabe disto? Porque elas não tinham antes conversado, minha mãe não havia aventado nada disso com ninguém. Aí a dona Ivone diz, ah, é porque doutor Bezerra está aqui e ele tem um recado para Sérgio. e aí a minha mãe ficou surpresa, pegou, assim, como que um pedacinho de papel, lápis, olha, diga a Sérgio, este é o recado, que se ele for morar em Porto Alegre, que ele procure doutor José Lacerda de Azevedo. Minha mãe anotou, eu não fazia ideia a respeito deste, que veio a ser um dos meus maiores amigos, minha mãe anotou, eu acabei me mudando mesmo para Porto Alegre no mesmo ano, demorei um ano para me adaptar na cidade e resolvi procurar por ele. E aí é como a minha história nessa história começou, não é? Por um recado através da dona Ivone, do próprio amigo querido de todos, que é Bezerra de Menezes. Muito bem, foi por causa das minhas conversas com o doutor Lacerda, por causa das questões da apometria, da mediunidade, de uma realidade sobre o planeta Terra, que convivendo com ele, com todo o cabedal de conhecimento que ele possuía, que eu fui como que, a partir da base espírita que eu já possuía, eu fui me motivando para essa atividade. e foi porque ele conhecia muito bem física e eu não me lembrava de quase nada do segundo grau que eu entrei naquela altura lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, o meu primeiro ano de física foi lá. Por quê? Porque a física é a mãe das ciências. E aí você pode compreender absolutamente tudo gradativamente, do microcosmos, do macrocosmos, do universo, do multiverso, do diverso, a partir dessa ciência linda que estuda a realidade numa linguagem precisa, que é a linguagem matemática. Muito bem, então, o meu primeiro momento com ele e na Casa do Jardim, no Hospital Psiquiátrico Espírita, foi em 1982, no início do ano e até hoje nós estamos trabalhando também nesta área. Eu preciso lembrar com os amigos que para que nós compreendamos e para que nós possamos utilizar a apometria como uma ferramenta envolvendo as questões da medicina, dos doentes buscando a sua melhora, a sua recuperação, é fundamental que nós tenhamos uma base e essa base tem a ver com educação mediúnica, a ideia de que as atividades na área mediúnica vão se ampliando e há um leque de atividades em que os espíritos estão nas reuniões desde a educação mediúnica, as reuniões de assistência aos desencarnados, aquilo que os espíritas chamam de desobsessão, num passo adiante desobsessão especial, nós podemos um dia ver os efeitos lindos do que nós chamamos de corrente magnética que Allan Kardec conheceu, está na revista Espírita, como em uma de suas viagens espíritas, como quando ele esteve em Bordeaux, na viagem, se não me falha a memória, de 1863, a apometria é mais uma ferramenta e a ideia de que todas são úteis as reuniões que entrelaçam a realidade espiritual com a realidade material, a bem do progresso, a bem da recuperação clínica, a bem até de uma perspectiva de cura, como nós estamos como que testemunhando por agora. Então, estas atividades, elas são úteis, todas, elas são importantes, é tarefa dos espíritas e é uma responsabilidade do movimento espírita no Brasil e no mundo, eu poderia refletir. Então, voltando para as bases, quanto às questões da apometria, é fundamental a codificação kardeciana, ser bem conhecida, bem estudada. As obras de André Luiz, de Emmanuel e de Humberto de Campos, as obras principais através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. E eu me lembro muito bem, eu e o doutor Laceda passávamos em casa dele domingos, quatro, cinco horas conversando, e eu me lembro quanto ele conhecia toda esta literatura e que também foi todo um elemento de motivação para que eu continuasse, estudasse um pouco mais. Uma obra importante é Diálogo com as Sombras de Hermínio Correia de Miranda para todos que vão desejando se enfronhar na área mediúnica, nos moldes da doutrina espírita e a importância, claro, de elementos pelo menos básicos da física, tanto da física clássica, da física newtoniana até o eletromagnetismo que ainda é clássico e depois, claro, do 14 de dezembro de 1900, nós temos a quantização da energia com Max Planck, o surgimento da mecânica quântica e logo a seguir com Albert Einstein a teoria da relatividade. Tudo isso importa e de certo modo aquilo que parece difícil às vezes de se buscar quando você vai buscando você vê o quanto isto é importante, o quanto nós devemos promover e estimular os estudos de uma maneira geral. Então, obsessão, relação persistente de seres invisíveis no modo mais simples de desencarnados em relação a encarnados, como dizia meu pai Francisco dizem no prefácio do livro que eu citei agora há pouco, O Diálogo com as Sombras, O Maior Flagelo da Humanidade. Lembrando que com Allan Kardec, ele estudando esse tema, ele dividiu, subdividiu no livro dos médiuns em obsessão simples, fascinação e subjulgação, que é um entendimento que nós aproveitamos até hoje. E doutor Lacerda, já naquele livro que eu comentei, ele vai, então, dividir de um modo também didático em obsessão simples e obsessão complexa. Obsessão complexa é como um passo adiante no entendimento e nós devemos procurar estudar com carinho estas coisas. Então, meus amigos, o que acontece? Doutor Lacerda, ele foi aquele que aproveitou o opúsculo de Luiz Rodrigues chamado de hipnometria, reuniu inúmeros colaboradores. Quando nós estávamos todos os sábados durante quase uma década na Casa do Jardim, no Hospital Espírita de Porto Alegre, as reuniões começavam às oito horas da manhã e terminavam no meio-dia. E aquela Casa do Jardim original era abarrotada de trabalhadores divididos em várias equipes. Eu ficava na equipe com o doutor Lacerda, porque o meu objetivo era aprender tudo aquilo que eu poderia obter da convivência com ele, visando alguma coisa no mesmo sentido que ele utilizava. Mas, mais do que isto, ela era uma casa, uma instituição linda em que havia inúmeros médiums, inúmeros dirigentes, coordenadores de equipes, e os doentes eram atendidos naquela altura presencialmente. e eles iam entrando nos grupos de trabalho para serem auxiliados. E o doutor Lacerda coordenava isso tudo, mas ele tinha, naquela altura, inúmeros colaboradores que fizeram, portanto, aquela equipe funcionar durante muitos anos, ajudando pessoas de todo o Rio Grande do Sul, pessoas de Santa Catarina, do Paraná, do Uruguai e da Argentina, que, de certa maneira, eram os doentes que iam sabendo dos resultados, porque isso tudo ficava sendo permeado através dos meios da época. E as pessoas com problemas médicos muito sérios no campo das aflições da doença mental e dos problemas clínicos iam lá para buscar o tratamento apométrico, eu poderia dizer. então, nós não vamos entrar hoje nos detalhes, porque a nossa proposta é apenas no sentido de nós ventilarmos algumas coisas, não é o objetivo de um curso de apometria, quem sabe nós possamos nos dedicar a isso todos juntos numa outra ocasião, mas eu vou listando para que vocês vejam aquelas que são as treze leis da apometria desenvolvidas pelo doutor José Lacerda de Azevedo. Então, a lei número um, lei do desdobramento espiritual, que é uma lei básica da apometria, a ideia lei do acoplamento físico, lei da ação à distância pelo espírito desdobrado chamada lei das viagens astrais, lei da formação dos campos de força, lei da revitalização dos médiums, lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospital do mundo maior, lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados, André Luiz trabalha isso numa das suas obras, lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados e etc. Número nove, lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo, lei da dissociação do espaço e no tempo, isso é bem algo que tem a ver com a física moderna, no caso. Número onze, lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação, lei do choque do tempo, lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsidiados em verdadeiros bolsões do passado. Muito bem, em relação às técnicas apométricas, são muitas. Eu vou apenas passar, vamos dizer, para que vocês tenham apenas o panorama. Então, desdobramento, acoplamento, dialimetria, etereatria, pneumiatria, tudo isto tem o seu respectivo valor. Portanto, é um panorama do que nós devemos conhecer para podermos trabalhar adequadamente na questão desta fronteira da medicina com a doutrina espírita, a espiritualidade e a apometria. Despolarização dos estímulos da memória, impregnação magnética mental com imagens positivas, sintonia psíquica, incorporação entre vivos. Quantas vezes para ajudar em certos casos lidamos com cada uma dessas técnicas? Dissociação espaço-tempo, regressão no espaço e no tempo. Não é uma terapia de regressão de memória, mas todos os doentes hoje e os não enfermos têm toda uma longa caminhada multimilenar e todos temos o registro de tudo em nós mesmos. Técnica de revitalização dos médiuns, tratamentos especiais para magos negros, é uma questão curiosa para nós estudarmos um dia, numa outra sequência, tratamento de espíritos em templos do passado, utilização dos espíritos da natureza, um mundo, uma realidade sub-humana que é completamente desconhecida da maioria dos espiritualistas e dos espíritas. Esterilização espiritual do ambiente de trabalho, técnica de condução dos espíritos encarnados, desdobrados, diagnósticos psíquicos, chamado de teleminese, imposição de mãos, magnetização curativa, cura de lesões no corpo astral dos espíritos desencarnados, muito utilizado também, cirurgias astrais, técnica de destruição de bases astrais maléficas. E para concluirmos essa primeira etapa, há uma regra de ouro da armometria. E aqui está o texto que José Lacerda de Azevedo colocou no livro fundamental, que é aquele que eu mostrei a capa para vocês. Resumindo, a regra de ouro é o amor fraterno universal, aliado por isto mesmo ao desinteresse pessoal. de tal maneira que qualquer coisa que possa ser rotulado de apometria, porque hoje na internet, se você usar essa palavra-chave para buscar, você vai ver muita coisa própria da apometria, mas você vai ver coisas de uma apometria adjetivada que nada tem a ver com o trabalho original de doutor Lacerda. Por isso a ideia, qualquer questão de apometria com interesse próprio de um grupo ou de um coordenador ou coordenadora qualquer, apometria realizada em consultório, apometria sem uma equipe de médiums capacitados, sem uma estrutura espiritual de um núcleo de trabalhos espiritistas, pode ser qualquer coisa, mas não é apometria. Mas sobre isto, quem sabe, falamos mais adiante. Eu não vou lembrar para vocês a ideia da hierarquia dos mundos onde nós estamos hoje, vocês conhecem isto, a ideia da humanidade com 20 bilhões de almas com deficiências morais, reunidas para reeducação e regeneração, nas obras espíritas, no livro Roteiro de Emmanuel, vocês veem a ideia dos 20 bilhões citado por ele no capítulo O Grande Educandário. Hoje, nós temos tudo isto vivendo no nosso mundo em conflitos e guerras atuais. Essa imagem é de 2021, que é o ano em curso. eu gostaria de lembrar que nos tempos recentes, nós temos inúmeros problemas muito graves e tudo isso se relaciona com as questões da medicina de hoje e se relaciona com as questões das doenças e dos padecimentos do futuro, porque todas as vezes que nós contrariamos as leis divinas gerando prejuízos alheios, nós vamos criando a predisposição para nós adoecermos desta multiplicidade de diagnósticos em medicina. Vale a pena lembrar que essas coisas todas que caracterizam a vida humana hoje no planeta, tudo isto é muito lamentável, tudo isto denota a indigência moral da humanidade ainda hoje e todo um longo caminho de aperfeiçoamento pela frente, mas com o conhecimento e o entrelaçamento entre estes aspectos da ciência com a espiritualidade, nós podemos trabalhar não só objetivando o tratamento e a longo prazo a cura, mas também trabalhando e valorizando a prevenção. Eu costumo lembrar que a reunião mediônica séria, como dizia Kardec, é uma universidade, é uma escola que muitas vezes nem a própria literatura especializada nos oferece, no sentido de que, portanto, nós aprendemos o que é o certo e o que não é certo, o que nós devemos buscar como as verdadeiras opções, as verdadeiras escolhas que promovam a evolução espiritual de cada um e daí a evolução espiritual da humanidade. Tudo isto é nosso. Se acontece no Haiti, se acontece num país africano ou num país asiático, europeu ou hiper ou americano, na ideia qual é? Tudo isso repercute na psicosfera da Terra. Tudo isto é enfermidade, tudo isto precisa de entendimento, acolhimento, amorosidade, e técnicas operacionais para que nós vejamos as consequências. Vocês imaginem nas tsunamis da Ásia, há poucos anos atrás, nós tivemos 220 mil mortes nos diversos países daquela região em uma semana. No terremoto de 2010 em Porto Príncipe, capital do Haiti, 250 mil pessoas morreram em uma semana. Com a apometria, com as técnicas, você pode cuidar, de resgatar, de cuidar de todos os que sofreram o trauma, a dificuldade, o problema físico, orgânico, emocional e espiritual, e que são, de uma hora para outra, como que levados para uma região do mundo espiritual, onde vivem um grande sofrimento, às vezes, por décadas. E nós podemos atuar antes que todo este tempo passe, usando as ferramentas para gerar, através de campos magnéticos, benefícios para todos os grandes grupos que estão sofrendo no mundo espiritual. Então, é uma medicina que você pode cuidar deles antes mesmo que eles tenham determinadas questões entre nós no futuro. Quantos dramas que vocês veem no noticiário toda hora? Tudo isto é nosso. do ponto de vista da mecânica quântica, estou falando de entrelaçamento quântico, estou falando de colapso da função de onda. A lágrima de uma pessoa em sofrimento, lá longe, do outro lado do mundo, repercute no planeta inteiro. Isso é lei do universo. Portanto, todo o empenho no sentido de trabalharmos as questões sociais, as questões da medicina envolvendo os dois lados da vida é algo útil para nós. Só para nós ventilarmos a ideia de que, quando encarnados, nós temos corpo físico, perispírito e alma, a essência da vida, a ideia de que, se nós quisermos, o que nós necessitamos desta outra divisão, é a divisão dos orientais, a chamada divisão setenária. E aí, nós temos o corpo físico, o corpo etérico, o astral, o mental inferior, o mental superior, búdico e átmico. Qual é a ideia? Em apometria, tudo isto vai importar. De tal maneira que também é um alicerce de conhecimento. Quando nós olhamos para cá, nós podemos didaticamente entender estas questões da multiplicidade de corpos que constituem a vida humana do encarnado. De tal maneira que isto vai ter importância em determinados momentos dos atendimentos. Então, olhando, nós podemos ver o corpo físico, superior à esquerda, o duplo etérico que pertence ao homem-carne, mais para a direita, o astral, que tem a forma humana e que tem a noção de modelo organizador biológico, e aí vem o mental inferior, mental superior, búdico e átmico. E nós, um dia, poderemos desdobrar esta questão. Outra ideia, outra ferramenta, livro da FEB, Mário Frigueri, autor encarnado, última edição, às sete esferas da Terra. Porque, se quando nós estamos encarnados, estamos todos na superfície do planeta, no mundo espiritual há uma estratificação espontânea, natural, simples e lógica. E é o trânsito e o trabalho junto dessas esferas, a bem da melhora clínica de cada caso e do tratamento de dramas coletivos que não vão buscar benefícios. Nós é que temos que ter consciência para buscar o auxílio a todos eles. Essa literatura nos importa muito também. Não vamos falar agora das trevas e do abismo por causa do adiantado da hora. Ficam algumas sugestões mais de leitura. Esse livro, Universo e Vida, ele é mediúnico. o médium Hernani Trindade Santana, médium que foi colaborador de meu pai enquanto presidente da FEB. O prefácio é dele. É uma leitura, eu diria, independente de apometria, altamente benéfica para nós. E há um capítulo nesta obra chamado O Poder das Trevas para que nós nos familiarizemos com a realidade. Há um artigo da revista Reformador publicada em novembro de 2002, eu posso disponibilizá-la para vocês, em que Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Ferreira Franco traz uma temática esta que tem a ver com as questões deste mundo que é muito preciosa para que nós compreendamos um pouco melhor a nossa realidade. a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz e também o livro, por exemplo, Nos Bastidores da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda com Divaldo Pereira Franco. Existem aspectos que talvez os amigos não tenham familiaridade. Não vou comentar sobre Cássia Ehler por agora, deixando para depois. e por último, para que tenhamos tempo para uma troca de ideias a partir das considerações de vocês, o que eu vou apresentar agora é apenas uma ideia de algo que vem se tornando possível desde o ano de 2008, quando nós, por sugestão de um colega psiquiatra da Argentina, sugeriu que nós mostrássemos os resultados da atividade mediúnica em moldes também apométricos, eu diria, e paciente dele, o Christian, nós cuidamos na presença dele, ele veio ao Rio de Janeiro, ele me disse, Sérgio, você precisa divulgar isto. E aí ele me ajudou a lembrar dessa possibilidade. E aí eu diria para vocês que as coisas começaram em 2008. Eu tentei levar alguma coisa para o Panamá, mas o deadline já tinha se cumprido e o primeiro encontro na área da saúde mental a partir foi exatamente o Congresso Mundial de Psicoterapia. Eu nunca imaginei que eu fosse à China e aí eu enviei o abstract, o trabalho de pesquisa do Centro Espírita e não é que eles aceitaram? E aí eu estava em Cuba na época para o primeiro talher, o segundo talher espírita em Havana e recebo a confirmação de que eles aceitaram. E aí eu viajei, fiz uma viagem até um pouco longa, Rio, São Paulo, São Paulo, Nova Iorque, Nova Iorque, Narita no Japão, Narita, Beijing. E eu estive com eles apresentando, olhem o slide título, Spiritual Approach of Mental Diseases, ou seja, abordagem espiritual das doenças mentais. Então eu enfatizava a questão do Allan Kardec e fui falando da experiência do grupo sobre como uma outra abordagem com 36 casos de pacientes com vários diagnósticos de doenças mentais. Pois bem, a ideia eu apresentava sobre técnicas mediúnicas, falava sobre mediunidade, falava sobre, vamos dizer, a influência dos desencarnados na doença mental da criatura humana na Terra, falava da importância dos aspectos espirituais utilizando-nos naquela época, como até hoje, de médiums médicas, muitas delas que haviam sido minhas alunas de graduação e de residência na universidade. muito bem, fomos falando, fomos indo, mostramos a tabela com a evolução deles, falava um pouquinho sobre Allan Kardec, sobre o livro dos Espíritos, porque ali eram 2.500 pessoas na área da saúde mental que não tinham a menor ideia sobre essa coisa objetiva de espiritualidade e, mais detidamente, espiritismo. E eu fui levando como uma sementinha. Quando eu disse para eles, olha, são 10 mil centros espíritas no Brasil, eles ficaram como que querendo conhecer melhor isso tudo e eu tenho amigos até hoje daquela época, daquela visita. Falava um pouco mais do codificador, por último, mostrava um esboço do que é uma reunião mediúnica em torno de uma mesa. Falei de clínicas que atendem pessoas no Brasil que são hospitais espíritas, inclusive o Hospital de Porto Alegre. Falava sobre questões dos postulados espíritas, falava dos dois livros que, para a questão, eram de maior valia e a ideia qual é? a ideia de encerrava agradecendo com a imagem do Cristo Redentor. Depois eu estive em Munique, na Alemanha. Vejam o nome da apresentação, Influência dos Desencarnados nas Doenças Mentais e a sua respectiva abordagem. 2014, setembro, agora sim, Congresso Mundial de Psiquiatria, o mais alto fórum da psiquiatria mundial. E fui levando, aqui está o resumo, a mesma ideia, a influência dos desencarnados. E o que eu queria lembrar agora com os amigos é que nada disto poderia ter acontecido se nós não tivéssemos conhecido o doutor Lacerda e conhecido através dele muitas coisas, mas em particular essa ferramenta para auxiliarmos mais e melhor os nossos pacientes, vamos dizer, da medicina, mas mais detidamente aqueles que batem as portas do acolhimento fraterno nas instituições espíritas, hoje eu diria, do mundo inteiro e não apenas às portas dos grupos espíritas que nós cooperávamos antes da pandemia aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque casos e mais casos chegam todos os dias de todas as regiões do mundo. Por quê? Pela facilidade dessa capilarização do trabalho, do conhecimento e assim por diante. Então, eu poderia lembrar para vocês que isso está no livro dos Abstracts de Madri e a ideia de que o resuminho está lá para quem quiser consultar depois, a ideia do certificado de Madri, depois a carta por e-mail de que para o México, no Congresso de Psiquiatria Mundial também, de 2018, eles aceitando a nossa pesquisa o certificado do México 2019 na querida Lisboa, na Lusitânia, Portugal, a ideia do folder que nós apresentamos. Este Congresso, nós tínhamos lá seis mil colegas na área da saúde mental, praticamente de todos os países do planeta. e é nesse folder, vejam só, que nós, como um resumo, falamos em diversas questões, em Allan Kardec, em Chico Xavier, em evangelização, nos passes magnéticos, na mediunidade, nos centros espíritas, conversando com os colegas sobre isto. E, para minha surpresa, eu vim a conhecer lá que haveria um outro encontro, agora também, da Associação Mundial de Psiquiatria, só que um encontro menor em relação ao público, mas, especificamente, um congresso de espiritualidade e psiquiatria. E aí, eu pensei, eu preciso ir pedir ajuda para poder viajar novamente, só que agora para Jerusalém, em Israel, que eu também nunca imaginei que pudesse visitar um dia, e fui levando as duas sementes, eu separei os casos de crianças e jovens com autismo, auxiliados na sociedade espírita reencontro, em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao longo de muitos anos. E, aquele mais geral, em relação à doença mental. Então, aqui está uma apresentação oral, na verdade, o slide, título, que é exatamente assim, a influência dos espíritos no autismo, na verdade, no TEA, nos pacientes com TEA, e os benefícios de uma abordagem psicoterapêutica aos desencarnados, porque cuidando deles, nós estamos ajudando as crianças encarnadas. E, de novo, esta prática, a base é espírita, a base é a codificação kardeciana, é o trabalho na mediunidade com elementos apométricos, anímico-mediúnicos, para nós refletirmos de novo. Aqui o resumo, aqui o certificado de comparecimento e, por último, uma questão que foi motivo de muito contentamento, quando eu, no dia 12 de dezembro, eu pude receber um convite para falar sobre depressão e suicídio com uma abordagem médica e espiritualista. E esse encontro foi na Organização das Nações Unidas, foi no Quartel General, como eles chamam, em Nova Iorque, na ONU, a convite deles. E, é claro, como eles me deixaram falar, a exposição era para durar 40 minutos e eu falei uma hora e meia e ainda mais um tempo para perguntas e respostas, porque, para falar desta temática, eu não podia ficar na superficialidade e foi a doutrina espírita que me permitiu falar de experiências espíritas a favor desta questão de resgate de suicidas no mundo espiritual, a questão de tratar os doentes deprimidos mais graves em equipes mediúnicas. E, de novo, tenho amigos de várias nacionalidades que estavam em Nova Iorque naquela altura e que me permitiram, vamos dizer, dialogar francamente com eles todos. Não vamos entrar nisto hoje por causa do adiantado da hora, mas para que saibamos o tempo que estamos vivendo, a Associação Mundial de Psiquiatria e os statements, os guidelines sobre pesquisas em religiosidade e espiritualidade. Aqui, a nossa última atividade em Congresso Mundial. Em 2021, o que acontece? Era para ser em Bangkok, na Tailândia, desta vez, mas, por causa da pandemia, não pôde acontecer. Então, agora, em março de 2021, eu novamente levei os resultados agora com um número maior de casos e, através de apresentações, vamos dizer, entrelaçando os pesquisadores na área da saúde mental do mundo inteiro através de acesso remoto, exatamente trabalhando essas mesmas questões. E a ideia, por último, lembrando de Kardec, as ideias religiosas, como nós tínhamos lembrado de Vitor Hugo, lembram? As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Isso é uma frase lapidar do insígne codificador da doutrina Allan Kardec, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, sem entrarmos numa ideia além destas, nós podemos, vamos devolvendo a nossa oportunidade ao Genilson, que é o nosso anfitrião, com todos vocês, e que nós, então, possamos conversar um pouquinho a partir dos questionamentos dos amigos. muito obrigado desde logo pelo acolhimento de tantos amigos queridos hoje aqui presentes. Obrigado. Nós te agradecemos imensamente pela oportunidade que você nos permitiu poder ampliar um pouco mais a nossa concepção de espiritualidade, o tratamento na medicina, que eu acredito que a medicina do futuro vai ser uma medicina energética envolvendo não só o aspecto da doença, mas o ser integral em todos os domínios da doença. Em relação à pometria, eu gostaria de iniciar com uma pergunta para você. Muitas vezes nós temos percepções de influências digamos, esses desafetos do passado. Lembrando que você colocou muito bem que só existe uma vida, que é a vida espiritual, e que nós nascemos, morremos e renascemos e progredimos sem cessar. Essa é uma lei que o grande sábio já tinha nos falado há mais ou menos, um pouco mais de 150 anos atrás. Então, nesse contexto, pelas experiências transadas que nós já tivemos, muitas vezes infligimos as leis do Criador, as leis da natureza, as leis de Deus, e automaticamente, por uma lei de causa e efeito, uma lei física e uma lei, digamos, moral, nós somos necessariamente obrigados a resgatá-las na medida das nossas possibilidades. Então, a pometria serve muito bem, como nós já vimos, percebendo no grande número dos centros espíritas, que trabalham no processo de esclarecimento mediúnico, utilizando médiums para esclarecer aquelas entidades, digamos, sofredoras, no processo de influência negativa dos encarnados, no processo que nós denominamos de desobsessão. Mas, também, do ponto de vista anímico, ou seja, a própria alma do indivíduo, pode ter uma fixação no passado, ter doenças que algo na vida presente estartam, digamos, uma lembrança de algo, um perfume, uma música, uma visita a um determinado lugar, traz à mente todas aquelas sensações e o indivíduo volta à memória do passado e se torna adoecido. E aí, a pometria consegue trabalhar muito bem nesse contexto. Eu gostaria de que você comentasse um pouco sobre o tratamento do ponto de vista anímico para uma doença vinculada ao passado que se manifesta no presente. Genilson, nós somos como que herança de nós mesmos, algo de uma longa história, de muitas existências e também da vida na erraticidade entre uma e outra. a nossa memória profunda, ela guarda tudo, como você bem falou. Então, por uma providência divina, nós esquecemos como que de todas as questões do mundo que nós já vivemos, das experiências prévias, porque elas foram, muitas vezes, equivocadas, gerando sofrimento para nós e para outrem. Então, o esquecimento do passado é providencial, mas a memória de tudo está em nós. Então, nós somos o grande conjunto de todas as vivências e experiências prévias, inclusive a atual. Mas, dependendo das circunstâncias, é como se nós estivéssemos vivendo uma espiral que vai ascendendo progressivamente e, às vezes, alguma coisa num passo acima nos faz lembrar ou vivermos algo que pode tocar aquela questão lá na nossa memória profunda. Então, isto pode brotar a partir de coisas espontâneas, mas pode também ser algo provocado a qualquer tempo por uma ação voluntária de entidades invisíveis de nossos irmãos ou irmãs que nos acharam, que nos encontraram, que com quem nós estabelecemos um vínculo pretérido, eles tenham alguma dificuldade conosco pelos conflitos antes vividos, e aí alguns fazem isto voluntariamente, outros involuntariamente, por questões magnéticas, energéticas, fluídicas, e, às vezes, aquilo desencadeia um sofrimento, faz surgir, às vezes, até um desequilíbrio e até uma desarmonia celular, que pode, se o sistema imune não for suficientemente competente, aquilo pode gerar uma doença autoimune, pode gerar uma neoplasia, pode gerar uma predisposição a uma doença infecciosa. Então, a doutrina espírita é a base de tudo para que nós compreendamos essa realidade. Então, quando Allan Kardec fez questão de incluir o Sermão da Montanha, estudado capítulo por capítulo no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, nós temos de volta Jesus, o terapeuta, Jesus, de uma maneira atualizada, nos mostrando com a ajuda dos benfeitores, dos espíritos da codificação, o que que nós temos que conhecer para nós conhecermos para optarmos cada vez mais e melhores sempre pelas atitudes voltadas para o bem de todos, não errando tanto e acertando mais. Então, ao mesmo tempo, Genilson, que nós somos herdeiros e estamos colhendo de um modo ou de outro aquilo que nós causamos em prejuízo alheio, lembrando daquela frase célebre também, de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, hoje, nós estamos colhendo o que plantamos de véspera e, às vezes, há séculos atrás, como pode ter sido, como eu tenho visto tanto, numa vida anterior, numa dessas guerras recentes, quaisquer. por outro lado, nós ainda temos, com as diretrizes do Evangelho, a oportunidade linda de conhecermos a cura, os mecanismos de fazermos uma evolução espiritual e moral para não gerarmos para mais ninguém qualquer tipo de prejuízo e podermos, com esta visão, buscarmos as virtudes, nos desvencilhando dos vícios. Porque, repare, a indiferença, o orgulho, a vaidade, a ambição, o materialismo, tudo isto fez com que nós errássemos. O mundo, a grosso modo, continua errando na vida, em sociedade, nas instituições, nos lares, até no mundo espiritual inferior, tudo isto continua acontecendo. Mas a ideia qual é? O que importa é que tenhamos o esclarecimento e a motivação e a busca pelas virtudes. Então, compaixão, gratidão, empatia, solidariedade, caridade, fraternidade legítima, humildade. Tudo isto é o patrimônio que os grandes espíritos que já não sofrem mais já conquistaram. Nós é que somos, geniosos, retardatários. E vivemos essas lutas diárias no sentido de algo que está em nós, que é a luta entre o bem e o mal, entre a sombra e a luz. Um dia nós seremos tão somente luz. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta que existe no YouTube do Áureo Antônio. Bom dia, mestre. Muito claro, obviamente, muitas pessoas elogiaram aqui. Gratidão pela oportunidade de aprendizado. quanto a aprender. Obrigada por me lembrar que a Terra é um grande hospital. Andei muito triste pelos últimos acontecimentos em nosso planeta. Trabalho e amor, gratidão. É da Sheila Regina. O Constantino Silva diz excelente a oportunidade de aprendizado. A Jerusa, doutor Sérgio, explicações elicitativas. O ser humano ainda precisa evoluir muito. A apometria pode solucionar vários sofrimentos na vida dos espíritos sofredores. e o Áureo Antônio diz o seguinte. Bom dia, mestre. O senhor pode falar de que nós somos a soma de nossos antepassados e, por consequência, herdamos algumas doenças? Muito boa a colocação do nosso irmão. Muito obrigado também a todos. Existe uma área talvez interessante, Genilson, para nós conversarmos até um outro dia com mais detalhes, que se chama epigenética. Isso é lindo. Então, a ideia qual é? Há um entrelaçamento quântico entre gerações. Esse é um aspecto. Mas nós também temos que lembrar, lembrando até de constelações familiares. A ideia de que nós temos que cuidar da família. A família consanguínea da parentela física, corporal, mas ampliando para a família humanidade terrestre. Epigenética tem a ver com algo muito além, vamos dizer assim, da própria biologia e da genética, que é o que nós estamos enfocando agora. Então, por exemplo, nós não vamos herdar problemas de outras pessoas. Nós podemos ter a mesma linhagem pelas leis da genética, da biologia, como uma ciência extraordinária, mas o que não tiver a ver com as nossas predisposições e vulnerabilidades pelos erros pessoais, nós não viveremos. Mesmo que a nossa genética até pudesse favorecer que algo conosco acontecesse, mas não acontece, porque existe uma lei maior, a maior de todas, se quisermos ver por este prisma, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Está no livro dos espíritos. portanto, o que acontece às vezes? Eu posso ser o bisneto de mim mesmo. Por quê? Porque eu desencarnei lá atrás, assim como pode ter acontecido comigo, pode ter acontecido com qualquer um. Então, o bisavô passou para as gerações futuras, eu sou o mesmo e ele pode ou não ter tido certas dificuldades e eu agora, ainda sendo um espírito imperfeito, eu tenha que viver algo que parece que eu herdei geneticamente. Mas, na verdade, é uma herança espiritual, porque sou eu voltando e nós todos voltamos. Então, isto é válido, mas o que não é válido é nós pensarmos que nós podemos, no âmbito da família, da parentela corporal, herdarmos o que não seja nosso, porque a justiça divina é impecável, não é? De tal maneira que tudo faz sentido, não há erro nas leis de Deus. Então, se nós ainda não alcançamos bem e temos o que é natural, ainda dúvidas, estudemos mais, conversemos, troquemos ideias em lives, em estudos entre vários ou muitos, para que essas coisas possam ser ventiladas. Então, reparem, nós temos que cuidar de todos próximos a nós, porque os próximos, eles têm, vamos dizer assim, estão ao nosso alcance. Então, todos aqueles que tiveram algum vínculo conosco, parentes que desencarnaram, gestações que não foram adiante e que, porventura, houvesse nelas, como é o mais comum, espíritos tentando voltar, a ideia de casais que se separaram e que cada um dos cônjuges possa ter refeito a sua vida familiar e afetiva, não é porque houve uma separação, um divórcio, que nós devemos pensar que já não há nada entre os envolvidos. Ou seja, quanto maior for a amplitude desse amor fraternal, enquanto mais nós nos importarmos com as vidas de todos, é a ideia do terremoto do Haiti. É um país centro-americano que não tem quase nada a ver conosco, mas as equipes daqui ganhando esse despertar para a desobsessão coletiva, como eu falo, o avião que caiu da Malaysia Lines, eu teria uma história para dividir com vocês, 189 pessoas de uma hora para outra, o avião da Air France cheio de brasileiros, porque era do Rio para Paris, todos eles foram resgatados, um sofrimento inenarrável e a prática mediúnica espírita com as ferramentas da apometria puderam, podem e poderão nos ajudar para operacionalizar o amor fraternal em favor, não importa mais se nós não tivemos nem ideia de quem são aquelas pessoas, nós temos que cuidar por uma responsabilidade maior dos que estão mais pertinho, mas os bons, os espíritos não nos mostraram que vieram em sacrifício por todos? Nos mostrando a sua sabedoria, o seu conhecimento para diminuírem as dificuldades na humanidade? Então, nós podemos pensar, refletir sobre isto também. muito bem, existe uma pergunta aqui da Tereza Amaral, a consciência nos coloca responsáveis pela regeneração planetária que está em andamento? Claro, quanto mais a pessoa estuda, quanto mais ela estuda o que importa estudar, o que vale a pena mais na correria da vida, eu diria, para que haja como que uma bagagem consciencial, isso é inerente, que essa consciência alcance as leis de Deus e faça, porque a lei maior é a do amor, que você queira ajudar, comece ajudando aos mais próximos, como eu dizia antes, comece, comecemos ajudando a nós mesmos nas nossas preferências, escolhas, utilização do tempo de cada dia, até as dificuldades sérias de agora durante a pandemia, quantas coisas maravilhosas nós podemos buscar, até do ponto de vista social e material, em favor de tanta gente sofrendo, campanhas de cestas básicas, de cobertores para o inverno brasileiro que seja, que está chegando agora, o abraço, o olhar de ternura, escutar as pessoas que estão sofrendo, nós não podemos sonhar grande, porque isso pertence aos grandes espíritos, missionários que trabalham numa condição de um serviço mais, de benefícios abrangentes, mas comecemos pelo nosso ambiente mais próximo e daqui a pouco vocês vão ver que você se apaixona pelo bem e pela caridade e na medida que você se volta para estas coisas, você nunca mais volta atrás, você nunca mais volta a ser vamos dizer aquele com uma mente um pouco mais restrita do pretérito e a espiritualidade te acompanha, o que mais a espiritualidade deseja, Genilson e amigos, que seja que cada um se empenhe cada vez mais e melhor em ajuda ao próximo, não é uma colocação linda do divino mestre Jesus conciliando e conclamando a todos os cristãos, a cristandade, a humanidade como um todo depois, no sentido do amar ao próximo como a si mesmo, então é uma coisa muito linda nós podermos ver isto no meio da medicina que é exatamente a ciência a favor do bem-estar alheio. Sérgio, nós estamos já avançando o nosso horário, gostaria de agradecê-lo imensamente pelas suas reflexões, lembrando sempre que é apenas um até logo que você em breve estará conosco em uma outra oportunidade também para fazer aquilo que você gostaria de fazer, sempre é transmitir seus conhecimentos, partilhar conosco as suas experiências, o amor que você tem pelas pessoas e pela humanidade, porque você é uma pessoa diferenciada nesse contexto e queríamos que mais uma vez é que nós em nome do grupo aqui presente nós os agradecemos por você estar aqui conosco e nós vamos fazer a nossa prece de encerramento mostrando uma nova oportunidade que nós estamos tendo de podermos plantar semente nos corações dos nossos irmãos mostrando-lhe que a medicina é algo muito maior, muito mais grandioso, que o intercâmbio dos dois planos é muito mais digamos assim importante, célere e eficiente do que nós imaginamos e eu acredito que pouco a pouco lento e gradualmente nós estaremos cada um a sua maneira cumprindo a parte que lhe toca na obra da criação ou seja, estimular as outras pessoas ao crescimento espiritual através do amor e sobretudo progredindo em consequência disso. Muito obrigado em nome do nosso grupo em nome da universidade que você está aqui conosco e como sempre nós fazemos vamos agradecer ao criador também pela oportunidade que ele nos permitiu de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo. Muito obrigado mais uma vez e antes que eu faça a minha prece eu gostaria de pedir a você que dê a sua mensagem digamos assim que mensagem para casa você daria para todos que estão aqui neste momento nos ouvindo e depois no YouTube. Muito bem, Genilson, antes eu gostaria de dizer, comentar com você e com os amigos sobre a importância do seu trabalho da sua atividade nesta fronteira linda talvez das mais lindas que nós tenhamos hoje no mundo entre espiritualidade e medicina especialmente pelas qualidades do seu trabalho pelo empenho pela perseverança na sua dedicação e também por fazer isto a nível da ciência a nível de um trabalho na Universidade Federal Fluminense. Para mim é sempre uma alegria e de fato uma honra nós podermos assim dividir às vezes com você esse trabalho essa tarefa. E nós, amigos, estamos numa época muito delicada. estamos em tempos muito difíceis. Nós não temos uma ideia exata dos problemas espirituais do Brasil e, por assim dizer, do mundo inteiro num certo sentido maior aqui do que em certos outros panoramas do mundo. Então, nós todos ao mesmo tempo que estamos vivendo agradecendo por isto mesmo desde logo a Deus que nós aproveitemos cada instante, cada oportunidade, cada diazinho do calendário humano para nós buscarmos o que é bom, o que é correto, o que é de acordo com as leis de Deus e como a lei maior é de amor e caridade que nós encontremos no dia a dia oportunidades que nós mesmos criemos em benefício à lei. Porque se existe algo que mais vai como que nos ajudando nas nossas dificuldades antigas ainda atuais e com vistas ao por vir ao futuro é exatamente as virtudes que estão aí à nossa disposição para que nós as desenvolvamos pouco a pouco porque somos pequenos mas motivados para os ensinamentos lindos que os grandes já nos legaram nas religiões nas crenças nos credos e hoje na própria ciência então meus amigos nós temos um patrimônio lindo nós temos que garimpar esse ouro maravilhoso da espiritualidade que está no mundo todo e não nos distrairmos mais com as coisas da televisão as coisas de muita violência de muitas como que programações que só ressaltam as dificuldades de uma humanidade muito imperfeita que é a nossa que nós utilizemos bem o nosso tempo em favor de nós mesmos e o fazendo estaremos fazendo a benefício geral o que também é como que algo de muito proveito para nós e para todos sigamos amigos façamos cada vez mais amizades respeitando tudo que a criatura humana deve respeitar para si e para os demais então jenilson muito obrigado que façamos então a nossa prece tenham todos lindo dia tanto quanto um fim de semana maravilhoso e possamos orar vibrar para que o Brasil vença as trevas que se instalaram entre nós muito obrigado amigos muito obrigado Sete pelas suas palavras só queria apenas fazer uma pequena ressalva na realidade você foi muito generoso em me colocar como responsável disso eu sou apenas um mero instrumento e se não fosse um grupo de pessoas que estão por trás que não aparecem aqui e digamos queria agradecer especialmente a minha mulher a Leila que tem me ajudado imensamente nesse contexto e que não pôde por questões superiores não poder estar conosco neste momento mas agradecer o grupo do núcleo dos estudos em saúde e medicina de solidariedade da universidade que tem contribuído imensamente mas também agradecer imensamente pelo altruísmo pelo amor pela caridade de todos vocês que vêm aqui às sextas-feiras tirar deixar do seu tempo sair das suas atividades cotidianas para poder transmitir para todos nós então na realidade eu sou apenas um mero medianeiro um mero organizador mas o mérito todo está de vocês que vêm aqui transmitir para todos nós esses conhecimentos e partilhar com todos nós fazendo com que a humanidade seja um pouco melhor cada um está fazendo a sua parte então eu sou apenas um mero uma pequena parte ou seja se nós pudéssemos comparar ao mecanismo de um relógio eu seria o mostrador mas se não tivesse todo aquele mecanismo por trás o relógio não funcionaria muito bem genios as suas observações de agora mostram muito bem a respeito de quem você é nós sabemos que o trabalho dessa importância é sempre um trabalho de um grupo muito próximo e querido que bom que você os tem bem pertinho bem juntinho de você então que você saiba que todos nós que aqui cooperamos às vezes somos da mesma família e temos as mesmas sementes nas nossas mãos muito obrigado viu gente obrigado Sérgio a você e vamos agradecer a Deus a fonte criadora ao nosso senhor Jesus Cristo por essa oportunidade que ele nos permite de estarmos todos nós aqui reunidos librando trabalhando e servindo a causa do bem que Deus nos ilumine ilumine cada uma das pessoas que estão neste momento nos acompanhando agora e que nos acompanharão posteriormente fazendo com que brilhe nos seus corações e nas suas mentes a chama do amor divino entre nós e que todos nós de humanidade temos uma vinculação muito mais profunda do que a nossa ignorância ainda limitada a nossa inteligência limitada ainda consegue perceber mas que nós temos obrigação de amar a Deus sobre todas as coisas e amar com intensidade o nosso próximo como nós nos amamos muita paz para todos muita paz para você Sérgio e até uma nova até uma próxima oportunidade muito obrigado até uma próxima